Mais antiguinha, Junior Encontrei uma caixinha cheia de ralas Um monte de documentos tão falsos Nossas, nossas, nossas vidas Em minhas mãos agora Pra cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Vou perder a ti Eu não vou ter que ir Mas foi a tua Naquele segundo eu pensei que até te olvidar Eu vivo Só nós estou E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora O que é que eu faço, hein? Eu quero que eu faça agora Comerir a loucura de passar Só desascar E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora Mas foi a tua E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora Vai sonhar Na hora da gaiva Naquele segundo eu pensei Mas respirei com o limite Te amava Vai sonhar Na hora da gaiva Na hora da gaiva